Disse adeus como quem vai estar de volta ao fim do dia Mas nos olhos do meu pai eu bem vi que ele sabia Segui ordens, fui fiel, cumpri tudo ao pormenor Tive que mudar de pé Tive um nome a emprestar Mariana fica em ele Outro nome foi guardar Aquele que a mãe me deu